. Estamos a subir! convocência puro! Vou agora! João, cala tudo, isso pode fazer barulho. Temos no elevador. OK. Pois é, eu como é o prêmio? O que é ser benfiquista? Mais que um fã, um exército. Mais que um estádio, uma catedral. Sempre um clube que cresce nas quatro linhas, que existe para além de um estádio, que é mais que as coisas do equipamento, mais que um nome, mais que um nome, mais que um clube, mais que um fã. Entregarmos o nosso coração em pura fé, gritar com fervor, desafiando os jogadores a dar o seu e eu, a cada passo, a cada finta, a cada remate. Cantar como um guerreiro, com o brazal dozinho ao peito, à beira do coração. Não precisamos de outra armadura que não as custe o nosso clube. Não precisamos de espadas, quando temos o casco ao vermelho para nos traga o céu. Não deixamos nada em casa quando vamos ao estádio. Entregamos-lhe o corpo e alma e pedimos nada mais nem menos que o mesmo aos jogadores, exceto a ocasional que lhe isola. Só quem não se entrega é que não sofre. Quem se esconde atrás da apatia, que diz que não liga a bola, se calhar o livro mais resguardado, não sofrerá tanto quanto nós. Mas quem não sofre, não vive. Nunca saberão o que é acreditar contra tudo e todos, que ainda é possível virar o resultado. Que até o apito final ainda há jogo. E nunca saberão o que é vencer, quando mais ninguém acreditava. Quando já se levantavam nos lugares de ombros incluídos. Nunca saberão o que é fazer parte de uma lição centenária, com corações devotos, nos quatro cantos da terra. Nos quatro cantos da terra. Atenção do que é vencer. Nas bancadas, somos todos irmãos e irmãs, desabafamos com estranhos, abraçamos quem nunca vimos, saltamos dos lugares, vibramos, consolamos, gritamos em conjunto, a chamar pelo goi que tarde em chegar. Gritamos mais ainda quando ele chega e se estivermos em desvantagem, lavados em lágrimas orgulhosas, respiramos fundo e voltamos a gritar com o dobro, o triplo da força, a que for preciso, até que a voz nos doa, até ganharmos. Gritamos mais ainda. Gritamos mais ainda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós sabemos que somos Benfica.